E aí moto, não faz isso comigo não E aí E aí E aí E aí E aí E aí É só as bravas mesmo E aí E aí E aí Os caras vão sair aqui Galerinha da Trail esperando pra sair Salve, salve rapaziada Seja bem-vindo a mais um videozão no meu canal Tô fazendo a intro agora Não deu tempo fazer a intro Rapaziada, como vocês vão ver A moto não quis pegar Mas deu pra ir no rolê Vou pôr nos vídeos aí pra vocês Curtam os vídeos Fiz nova amizade aqui, ó Com a rapaziada aqui, ó Nova Em breve mais rolê aí pra vocês E fiquem aí com os acelereiros Rolezinho, ó Top Tchau, tchau 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 Nossa, achei que era eles aqui na frente Mas não era Ou era? Não era Tchau, tchau. Tchau. Tchau, rapaziada. Tchau, mente aí, ó. Andando de boinha. Peraí que agora eu dei a mão. 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 Peraí que agora eu dei a mão.